Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, finalmente saiu a atualização do PES 2023, do eFootball 2023, que todo mundo está esperando, que é o modo versus, você convidar o seu amiguinho para você poder bater um contra. Escolhe lá o time que você vai jogar, bate um contra, eu acho que só dá no Authentic Chain, o time que você montou. E no vídeo de hoje eu vou estar jogando uma partida contra o Lucarios Prime aqui do canal, já tem uma rivalidade forte entre a gente no eFootball e no PES. E hoje vamos ver quem se sai melhor e aproveitar para testar um pouquinho aqui desse novo modo multiplayer do eFootball 2023, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Se for montar um PCzão aí, dá uma olhada no nosso Plenário do Aliexpress, entra no nosso grupo do Telegram, participa do sorteio da RX 6600M, basta você virar membro no TIPA, está no grupo do Telegram e também me seguir lá na Twitch. E se você for comprar o PlayStation 5, link na descrição também, sem mais delongas, vamos lá bater esse contra aí com o Lucarios. Então vamos lá pessoal, já estou aqui com o Lucarios, fala aí cara, como é que você está? E aí galera, tudo certo? Vamos testar essa bagaça aí hoje. Pronto para tomar uma saraivada de gols? Pronto, vamos ver. Do esquadrão japonês? Eu não lembro como é que faz para mudar aqui, para ver como é que o cara está, se o cara está feliz, está triste. É plano de jogo, aperta X que vai mudar. Está aqui C, não está aparecendo. Então, essa parada é dentro do jogo. Ah tá, vamos começar aqui então, beleza, vamos lá. Bota um estádio, tem novo, não tem? É, eu acho que tem o do Atlético Mineiro, Arena MRV. É feio essa porra, o Fluminense sempre perde lá. Não sei, nunca testei. Bota esse aí para a gente ver. Vou jogar com o meu uniforme branquinho. Tu está vendo qual divisão jogando? Ah, eu estou na sexta, mas eu não estou jogando não. Estou só... Todo mundo parou de jogar essa porra. É só essa mesmo. Vamos lá, é partida de 15 minutos, para dar para a gente jogar tranquilo aqui. E vamos jogar no estádio novo do Atlético Mineiro. Que o gramado seja bonitinho. Porra, olha lá as placas do eFootball, cara. Ah, cara. Caralho. Tão genérico quanto qualquer outro. É incrível. Coisa horrível, cara. Ah, o gramado é bonitinho para o ano. Pô, não achei não, achei feio, cara. O gramado? É. Achei da hora. Aqui está verdinho. Ih, que linda bola do sacado. Aqui é minha. Ai, cara. Vamos, time, vamos. Passou Miller. Isso. Aqui não tem como. Meu Deus do céu. Zera a zaga. Minas. Nagatomo já botou na frente. Vai fazer o cruzamento na sacada. Que isso, cara? Ih. Porra. Segurou a bola. Bola aroma, né? Bola aroma, acho. Até parece que ele faz isso, na realidade. Olha ele aí, sacada. Driblou. Vai bater de novo. Ai, caralho. Cubão. Porra, Cubo. O Cubo ficou grande. Ele era pequenininho, cara. Ele cresceu nesse tempo. Era adolescente. O cabelo dele, eles mudaram, tu viu? Não. Ele telegrafou o passe. Isso, correu. Caralho. Meu Deus. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Bino, abino. Crack da camisa número 15. O goleirão fez merda ali, cara? Muito, cara. É o bolaru, mano, né? Foi. Estava elogiando pra caramba. Olha isso. Caralho, cara. Deu um pulo, cara. Na bola. Que isso. Olha lá. Foi de cabeça na bola. Caralho, bolaru. Essa fala é merda. A bola ainda bateu. Passou de várias vezes, o zagueiro. Eu mereço. 1x0, Viseu. Nem o lateral passa, né? É incrível isso. Ih, lateral morto. Porra, Nagatomo. Você só vê por aqui. Ele lá no meio. Kagawa. Olha lá. Olha o cubão. Olha o cubão, botou na frente. Ele é rápido demais. Que isso. Salva, Molaruas. Muito rápido, cubão. Cagava. Agora é bom. Pô, esse arce não é poderoso pra caralho mesmo. É, pois é. Porra. Aí é foda. Não. Pênalti. Que que ele arroubou aí, esse juiz? Puta que um pariu. Caralho. O menino dei, pô. Eu nem apertei o botão, cara. Pra não acontecer nada. É, foi mesmo. Caralho. É, foi a bater. O menino dei, obviamente. Por favor, o menino dei. Faz esse gol. O goleiro retardatário, né? Eu pulei ele no canto certo. Caralho. Caralho. O que é isso? Olha a bola que ele deu no cubo. Ele é muito rápido. Já mudou de direção. Olha o cubo aí. Bateu o bolarumas. Caralho, o Neymar. Ah, caralho. Esse passe tem que sair do jogo, cara. Meu Deus do céu. Ei. Ops. Caraca. Curava que só vou poder passar, ó. Isso. O sudo certo aí. Passar uma cagada dessa, cara. O time japa tá... Morreu. E olha o menino, é isso aí. Ah, juiz. O que é isso, cara? Ele parou. Perda aí. Não, não, não. O Nagatomo não sabe chutar no gol. Não, não tem pouco. Tira essa bola daí, cara. Caralho, primeiro tempo. Vamos lá fazer algumas substituições aqui. Vou botar o Isaac. O jogador está tudo pra baixo, né? Aqui de M.A.T. Eu vou botar o Ribeira. Vamos lá. Vamos lá pro segundo tempo. Agora o ataque tá poderoso, hein? Puta que o pariu. Aí é foda. Nem tava esperando. Caraca. Meu time aparece aqui no meio pra jogar, time. Meu Deus. Puta que o pariu. Caraca, ficou muito tempo sem jogar. Começa a fazer um monte de bizonhice. Tira a zarga. Minas. Olha ele! Olha o Isaac! Caraca, a gente ia ficar usando a besteira. O Ibra de Ébano. Tchau. Que é nosso. Ganhou. Ai, dei mole. Ah, droga. Boa bola. Boa bola. Bora, tome. Bora, Ribeirinha. Bota na frente, Ribeirinha. Olha o Ribeirinho. Olha o Ribeirinho. Olha o Ribeirinho. Olha o Ribeirinho. Ai, caralho. Ele não foi até o final, cara. Ai, caralho. Quase botou pra dentro do gol. Caralho. É o passe. É o passe do cubo. Toma. Parecia até o Ganso. Eu ia fazer um golaço, maluco. Ai, caralho. Deu bola. Bola, bola rogou, mano. É. Caraca, esses domínios assim, a física não permite, né? Bola gruda no pé do pé. Olha o Nagatomo. Ai, é vacilo. Ele bota lá dentro. Ibra de Eva no Aiza. O que deu? Tu apertou pro tempo pra sair com a zaga, não apertou? Pertei pra sair com o... Não. Não, a tua zaga saiu toda, cara. Exato. Lindo gol. Olha o espaço que deixou. Mas olha a ultrapassagem também do Nagatomo. Cara, meu Deus. Númer 19. Aleksandar Issa. Olha o passo da Nagatomo. O passo é bonito, ó. Dominou de canela e botou lá dentro. Sem chance pro bola. Saca. Porra, cara. Vira pra jogada, maluco. O cara tá de costa pra jogada. Ribeira. Buscar o empate mais uma vez. Toroboro. Ribeira. Tome. Endo. É, falta não existe. Não existe. Ai. Pô, o que trocou pra ele, né? Nagatomo. O Nagatomo tá jogando demais. Minas. Ele vira tudo. Ah. Tomiasso chega na frente. Tem muito mais vontade, time. Ah, mas ele é muito ruim. É muita vontade, mas é pouca habilidade. Ai, caralho. O Arsenal tá passando sufoco. Que isso, cara? Gente, cara. Ai. Meu Deus. Caralho. Caralho. Parece até o Cano disputando a bola ontem, né? Já ultrapassou. Ah, tu tá apertando esse botão pra sair com a zaga. Não é possível, cara. Que botão pra sair com a zaga? Nem sei. Tem um botão que tu aperta dois pra frente que a zaga sai, pô. Não, não. Ou R1. Não tem. Tô apertando não. Não sei o que tá acontecendo. Tentou lançar lá no Ribeirinho. Que isso? Falta nada? É brincadeira, juiz? Toma! Cara, tua zaga saiu bizarra de novo, cara. O que aconteceu? Não é possível. O problema foi a falta que o juiz não deu ali no medicão. Falta não. Jogada limpa. Cadê? Vamos ver. Ai, não pegou. Olha lá. Tentou fazer uma linha de impedimento. Isaac mudou o jogo. Cara, passou o pé por dentro da tráxia. Cara, eu acho que só o 11 contra 11 pra salvar o pé, sabia? É, realmente dá um diferencial muito bom, viu? Ainda tô achando os jogadores muito duros aqui. Ai... Caraca, é muito difícil fazer esse gol no manual. Muito. Vitória do esquadrão japonês. É, complicado, hein? Tipo assim, é maneiro, mas cara, o jogo não... Sei lá, eu ainda acho muito duro os bonecos ali pra virar no meio. É. Sei lá. Dá aquela vontade de tu jogar, jogar, jogar. Ou eu joguei muito e enjoei também. Os caras demoraram muito pra fazer isso aqui. Essa porra de soltando coisinha até pouquinho em pouquinho é foda. Acho que tem cinco caras trabalhando no jogo. Porra. Então é isso aí, agradeço a presença do nosso grande Lucarius. Valeu aí. Foi legal. Valeu, galera. É isso aí, então. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.